Então vamos lá, vamos pra mais um conceito, né? As nossas provas são provas conceituais, tá? Assim, eu não acredito em algo muito profundo nas nossas provas não, tá? Se você entender os conceitos, geralmente é o que será cobrado. Ética e direitos humanos, né? Principalmente quem vai fazer pra carreiras policiais é interessante esse tema, né? E geralmente é ele que vem como questão de prova, tá? Ética e direitos humanos. É possível afirmar que a questão dos direitos humanos não é apenas uma questão social, política ou jurídica, né? Existe uma relação muito estreita entre os direitos fundamentais, né? Aqueles que estão lá na nossa conceição, a todo e qualquer indivíduo e a ética. Se do ponto de vista jurídico podemos dizer que ao poder judiciário compete impedir que os direitos humanos sejam violados, se do ponto de vista político e social podemos afirmar que é preciso considerar quais políticas públicas e de Estado são as melhores para garantir o acesso a esses direitos fundamentais, também podemos dizer que existe um compromisso ético na questão dos direitos humanos, né? Então, ou seja, além das políticas públicas, né? Além do judiciário, nós sabemos que existe aí uma questão, né? Do compromisso ético, nós como seres humanos, com os direitos humanos, né? Só temos aqui um conceitozinho que eu preciso falar para vocês, né? Políticas públicas, né? De governo ou de Estado, né? A política pública de Estado é aquela que não muda com o tempo, né? A política pública de Estado é aquela mais robusta, né? Na verdade, é as que a gente precisaria na nossa vida. Políticas de governo, elas são transitórias, tá? A luta por tais direitos deve ser entendida como uma poderosa ferramenta de transformação social, com o objetivo de construir uma sociedade justa e solidária. No fundamento dos direitos humanos, existe uma determinada ética. Existe uma ética, na verdade, né? Uma determinada concepção do homem, uma determinada concepção do que é bem e daquilo que é mal, né? Considerar os direitos humanos como um desdobramento da ética significa, de modo direto e evidente, falar em valores como o direito à vida, à paz, à dignidade humana, à justiça social, desenvolvimento, democracia e, por que não dizer, o direito à felicidade. Além disso, uma cultura de direitos humanos também pressupõe uma discussão em torno de questões axiológicas e valorativas, como a tolerância, o diálogo, a cidadania, o respeito, a diversidade, ou seja, infinitas situações, né? Então, o direito humano, ele transita na nossa sociedade, né? As nossas lutas não são apenas sociais. Olá, meus amigos! Minhas amigas, inicialmente eu peço desculpas, pois interrompi os seus estudos, mas essa playlist especial que a LAC Concursos fez, especificamente para o concurso, para o concurso da Banrisum 2022. Nessa playlist, nós vamos colocar 200 videoaulas do nosso curso, só que o nosso curso tem mais de 200 aulas, isso garanto para você. Gente, essas aulas são demonstrativas, é para você ter conhecimento da qualidade e a seriedade que nós trabalhamos aqui a questão de concurso público. Você quer assistir o restante dessa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completasso? Cara, ponta a ponta do edital, papo reto para vocês. O investimento é apenas 10 parcelinhas de 200 reais, é isso mesmo. 10 parcelinhas de 200 reais, você vai assistir na nossa plataforma, você vai ter direito, olha só, o personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Ali nós iremos organizar toda a sua vida no site, a gente vai fazer um painel de controle, tipo amarelo, vermelho, verde, verde porque você cumpriu a meta, vermelho porque você está devendo, e amarelo porque cumpriu parcialmente a meta, que são atributos importantes na caminhada de quem quer ser aprovado. Beleza, galera? Então, vem, não fique bravo comigo aí, porque interrompi essa aula sua, mas é uma aula demonstrativa do site lá, concursos, clique aqui embaixo, fale com nossos atendentes, ou faça diretamente a sua matrícula, você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.